Aí não sei se eu venho a casa. Aí eu, se for, se for, olha aqui os maçãs, duas meninas, uma menina de 5 anos e o menino, acho que mais ou menos 10, 5, 6 anos. Aí o menino desceu o choque, né, a calcinha, o chato, e a menina subiu atrás e disse a calcinha. Estavam lá os dois roçando, né, roçando não fez pra nada, né. Aí eu olhei pra crescer, menino, pra crescer, menino. Aí eu chamei a menina. Aí eu disse, a menina vai falar com menina, eu vou falar com a menina. Aí eu fui e disse, a menina, o que estamos fazendo aí? A gente vai fazer com o namorado dela, eu fui fazer também. Uma criança. Aí eu fui e disse, mas você sabe o que é que a mãe estava fazendo com o namorado? Aí eu estava fazendo com o meu amigo. Aí eu chamei pra explicar, aí disse, que era o que era o que ela estava fazendo, era o que ela estava fazendo, era o que ela estava fazendo em pé e tal. E aí foi o que eu fiz, fui para a direção, onde que era a direção, que aquilo estava correndo, que a gente ia tomando, que era o que ela estava vivendo, e tal, e tal, e lancei no livro. Aí eu pedi ao diretor que, depois de conversar com a mãe, sei lá, que é que, o impulso de que, se a gente estava fazendo essa atitude, não acesse a criança, porque ela estava fazendo aquilo, ela nem sabia o que estava fazendo, não era o que ela estava fazendo, não era o que ela estava fazendo. Mas ela discute, que eles desenvolvem um negócio que é que é muito grave, futuramente, e eles desenvolvem o trabalho para a mãe. Aí não precisa dizer só, mas não, mas não. Mas não, mas nem sei se quis conversar com a mãe. Alguém mais?